Meus amigos, como eu sei que boa parte de vocês que me assistem estão de férias nesse exato momento. Eu, por exemplo, já aproveitei as minhas, descansei bastante, né? E olha que eu saí de carro de Salvador, Bahia, e fui até São Paulo, exatamente. Eu levei dois dias pra chegar e fui com os amigos, e eu fiz a maior road trip da história do Brasil. Mas convidamos que se tem uma coisa perfeita pra você fazer durante as férias, é maratonar bons filmes junto com a família, cara. Isso inclui aquele seu irmão ou irmã que te enche o saco o ano inteiro, mas mesmo assim tem que aturar. E no vídeo de hoje, o Tio Geek vai indicar pra vocês cinco filmes perfeitos pra você assistir com toda a sua família. Simbora que a lista de hoje está perfeita, cara. Hello, my friends, Geek na voz, e não tem como falar de filmes perfeitos pra maratonar durante as férias sem citar o meu filme favorito de 2022, Top Gun Maverick. Cara, eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti Top Gun. Meus amigos, que experiência sensacional eu tive assistindo esse filme, que é uma continuação do clássico dos anos 80. Ou seja, 36 anos depois, tivemos a sequência. Pois na continuação do leadário Top Gun Asas Indomáveis, acompanhamos a história de Pete Maverick Mitchell, interpretado, óbvio, pelo Tom Cruise, que é um piloto à moda antiga da marinha, que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente pra sua carreira decolar. Pois é, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. E a explicação pra esse declínio é bem simples. Ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre. E meus amigos, além de Tom Cruise, que como sempre nesse filme faz juiz ao título que ele tem de rei do cinema de ação, porque é o que ele é, mas essa sequência Top Gun Marvel, ele mantém o mesmo nível do primeiro, eleva um pouco e simplesmente inova de uma forma inacreditável. O longa não fica preso apenas à nostalgia e funciona bem por conta própria, sendo que o Iceman e a Penny, personagens criados lá no filme dos anos 80, são bem encaixados nessa história e dialogam com o elenco mais novo, né, que é mais um acerto da produção. Sendo que além do elenco Top Gun Marvel, que também tem muitos acertos técnicos, como por exemplo os efeitos, que são impecáveis. A trilha sonora também é outra coisa maravilhosa. O roteiro não é complexo, o que funciona bem pra o filme, né, que tem cenas de batalhas, de caças, o seu trunfo. E é um filme que vai te prender no sofá do início ao fim. É aquele famoso filme acelerado, ele não para, não deixa você respirar, em nenhum momento sequer, cara. Você vai sentar no sofá e você só vai conseguir sair quando você assistir as duas horas de Top Gun Maverick. Vamos por mim. É verdade. Como eu disse pra vocês no início, o Tio Geek já perdeu as contas de quantas vezes eu vi e revi Top Gun Maverick, de tão bom que ele é. E só de estar falando aqui com vocês, a verdade é essa. Só de estar falando já dá até vontade de rever. E você sabe aonde que eu vou fazer isso? No Telecine, meus amigos, exatamente. Nós sabemos que o cinema sempre tem boas histórias pra contar e as melhores histórias você encontra no Telecine. Sendo que além de Top Gun Maverick, você pode encontrar na categoria Filmes pra Toda Família, diversos filmes que com certeza vai ser pura diversão, como é o caso de Jurassic World Dominion, que já está disponível no catálogo do Telecine. Eu sou mal. Cara, eu sou completamente apaixonado pela franquia Jurassic. Eu confesso que a trilogia original é a minha favorita. Pra mim é o Steven Spielberg ali no final dos anos 90, no auge do cinema pipoca. Só que, gente, não tem como. A nova trilogia também, protagonizada pelo Chris Pratt, é espetacular, cara. É muito divertida. Do arquiteto e diretor de Jurassic World, Colin Trevorrow, Jurassic World Dominion, que encerra essa trilogia, acontece quatro anos após a destruição de Isla Nublar. Acontece que os dinossauros agora vivem e caçam ao lado de humanos em todo o mundo. Porém, esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará de uma vez por todas se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história. Cara, eu vi esse filme no cinema a primeira vez, revi agora no Telecine e eu garanto pra vocês, eu fiz um balde de pipoca pra poder assistir Jurassic World Dominion e em cinco minutos acabou. É um filme muito pipoca, cara. Eu acho que sim. E além da própria saga carregar uma nostalgia muito forte, né? Afinal, o título do filme começa com Jurassic e sempre que vem Jurassic no início você já pode esperar coisa boa. Ainda mais pra aqueles que viveram nos anos 90 e viram o Spielberg mais uma vez revolucionar o cinema. Só que, cara, Jurassic World Dominion simplesmente eleva a nostalgia ao quadrado. Eles trazem o elenco original. Então aqui nós temos o retorno do Dr. Alan Grant, a Dra. Ellie Sattler e o Dr. Ian Malcolm. Cara, exatamente o trio está de volta. Eu creio que esse encontro entre as duas trilogias de Jurassic é digno da conclusão épica de uma era. Isso tudo fora a utilização de efeitos práticos e CGI, porque o Jurassic World Dominion, embora exista o uso do CGI, mas os efeitos práticos e animatrônicos clássicos ainda são usados. O realismo do filme, né? Pois mesmo se passando em um cenário no mínimo imaginativo, mas Dominion faz retratações mais realistas dos dinossauros. Porém, é claro, eles deixam uma brecha pra uma nova era. Quem sabe uma nova trilogia? Quem assistiu aí sabe do que o tio Geek tá falando. Sendo que no Telecine você encontra todos os filmes da franquia Jurassic, tanto a original quanto a nova, menos o filme Jurassic World Reino Ameaçado. Mas todos os outros filmes estão disponíveis no catálogo do Telecine, cara. Véi, você maratonar Jurassic nas férias junto com a família, não tem coisa melhor. E quem vai te proporcionar isso é o Telecine. E, cara, é um filme que, assim como o próximo, né, que o Geek vai falar, retrata muito essa questão da união. Ou seja, é um filme que foca no trabalho em equipe e na amizade. E nós sabemos que esses valores atravessam universos, gerações e histórias. Afinal, eles são atemporais. E vocês sabem qual outro filme retrata tudo isso que o tio Geek acabou de falar, porém com um toque de vilania? Minions 2 A Origem de Gru. Eu amo Minions! Eu não sou Minions! Já anote na agendinha de vocês, tá? No celular onde quer que seja. Dia 9 de fevereiro, Minions 2 A Origem de Gru. Vai entrar no catálogo do Telecine, cara. Você não pode perder. E os meus amigos são testemunhas. Eu assisti Minions 2 junto com eles e eles podem comprovar que é o filme que eu mais ri na minha vida. Não, se você não gosta de Minions é porque alguma parte sua já se perdeu tem um tempo. Porque não é possível. Minions 2 A Origem de Gru simplesmente traz a história de origem do maior super vilão do mundo. Revelando como que ele conheceu seus icônicos Minions. Cara, além da ação, que é a mais espetacular de todos os filmes da Illumination e altas doses de humor subversivo, Minions 2 é um filme perfeito pra você ver com a família. Isso acontece porque o filme está recheado de referências especialmente para os adultos, que vai desde os outros filmes da franquia até filmes e musicais famosos, né? Passando aí por filmes como Tubarão, figuras como Bruce Lee, Bossa Nova. Ou seja, tudo isso pode dar um toque menos infantil e mais família pra sequência dos Minions. E é perfeito, eles conseguiram achar esse equilíbrio de uma forma inacreditável. Cara, a dublagem de Minions 2, como sempre, está espetacular. E sim, o tio Geek tá falando do lendário Leandro Hassoun que emprestou a sua voz ao Gruca a trilha sonora desse... Gente, o que é a trilha sonora de Minions 2? Ela foi produzida pelo vencedor do Grammy, o Jack Antonoff, que reúne grandes sucessos dos anos 60 e 70. Isso tudo fora as referências, é claro, que é um dos momentos favoritos do tio Geek nesse filme, porque ele reúne muitas referências da franquia Meu Marvado Favorito e também do primeiro Minions, além de outros filmes famosos da cultura pop, cara. Eu já assisti, já reassisti Minions 2 junto com a galera, junto com a família e vão por mim, meus amigos, nas férias, não tem coisa melhor do que você assistir Minions 2, a origem de Gruca. Na minha opinião, pode ser meio polêmico, mas na minha opinião é o melhor filme da franquia Meu Marvado Favorito mais Minions. Falei, tô leve. Tá, 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 boa noite. Então já se preparem, como eu disse, anote na agendinha, no celular, porque no dia 9 de fevereiro, o Minions 2, a origem de Gru, vai entrar no catálogo do Telecine. Você finalmente vai poder assistir esta maravilha. E sabe o que você pode fazer até lá, enquanto não sai? Assiste a franquia Meu Marvado Favorito. Assiste Minions 1, que todos esses filmes também estão disponíveis no catálogo do Telecine. E outra coisa também muito interessante que você pode fazer agora é deixar o like aí embaixo, cara. Aproveita que nós temos muitos filmes ainda pra indicar que você pode encontrar no catálogo do Telecine. Deixa o like, cara. Ajuda o tio Geek e compartilha esse vídeo pros seus amigos, pra sua família, você que tá de férias e tá em busca de indicações pra poder assistir nesse momento. Cara, deixa o like, compartilha. Faz tudo isso que é nóis. Continuando, temos outro filme que, cara, mais uma vez é perfeito pra você maratonar nas férias, ainda mais junto com a família, nesse momento de união, que é Sonic 2. Que pra mim, ó, minha opinião, é a melhor adaptação de um game pros cinemas de todos os tempos. Novamente, falei, tô leve. Te apresento o Nacons. Cara, quem me conhece sabe que o tio Geek aqui é louco. Eu sou fã, apaixonado, do Ouriço Azul. Velho, o tanto que eu joguei o Sonic Racing no Play 2 é brincadeira. Porém, na sequência do divertidíssimo filme do Ouriço Azul, o Dr. Robotnik, interpretado pela lenda Jim Carrey, retorna à procura de uma esmeralda mística que tem o poder de destruir civilizações. E para detê-lo, Sonic se une a seu antigo parceiro Tails e parte uma jornada pra encontrar a joia antes que ela caia em mãos erradas. Gente, eu já assisti também, obviamente, Sonic 2 como grande fã do Ouriço Azul e eu garanto pra vocês, tá? É disparado, o melhor filme, é a melhor adaptação de um game pro cinema de todos os tempos. E é uma das melhores animações dos últimos anos. Cara, eles simplesmente pegaram tudo que deu certo no primeiro filme e elevaram a décima potência em Sonic 2. O filme tem muito mais ação e piadas em relação ao primeiro. Jim Carrey brilha no papel do Robotnik. O roteiro é perfeito, né? Porque ele consegue agradar o público infantil, mas se nunca esquecer dos fãs dos games, né? Sobretudo dos três primeiros jogos da Funquia. A computação gráfica é excelente, né? Dado o trabalho que é misturar personagens humanos e cenários reais, né? Com vários personagens e ambientes digitais. Fora o gancho que eles deixaram no final, né? Aquele gancho. Não, depois daquele final de Sonic 2, a vontade que deu no Geek na hora foi de rever o filme outra vez, cara. De tão bom que ele é. E ainda bem que eu posso fazer isso com a ajuda do Telecine, porque Sonic 2 já está disponível no catálogo do Telecine. Ô, maravilha! Uhul! E pra fecharmos a conta, temos esse filme que tem um espaçozinho reservado aqui no coração do tio Geek, porque eu amo o personagem que nos foi apresentado lá em Shrek. Mas, cara, pra mim, Gato de Botas foi uma das melhores animações que eu assisti nos últimos anos. E você sabe onde que você pode encontrar, onde você pode assistir Gato de Botas? Você é esperto, Telecine! Gato de Botas O icônico Gato de Botas, que surgiu, como eu disse, na franquia Shrek, que, por sinal, Shrek 2 está disponível no catálogo do Telecine, mas aqui nós iremos ver a origem do Gato de Botas. E, cara, esse filme simplesmente atinge todos os públicos. O filme é uma animação, o que, teoricamente, o tornaria um produto visando o público infantil, mas ele consegue agradar tanto jovens quanto adultos. As crianças vão se divertir com o gatinho e seus amigos, e os adultos com as referências, é claro, né? Que, por sinal, estão de volta. Os personagens são sensacionais, ainda mais os amigos do Gato de Botas. Cara, a dublagem do Antônio Bandeiras é simplesmente icônica, é lendária. O filme é cheio de piadinhas muito legais, cheio de humor, muita ação. Afinal, é o Gato de Botas. Eu amei também conhecer um pouco mais a respeito do personagem, né? Da sua origem, com o personagem Ovo. Cara, foi muito interessante. E, ó, recomendo pra vocês, tá? Tem no Telecine e vocês precisam assistir Gato de Botas. É uma das melhores animações que o Geek já viu nos últimos anos. E, cara, pra mim, a moral do filme Gato de Botas está em mostrar como que a inteligência, a capacidade de planejamento e o companheirismo são elementos importantes pra obter as conquistas na vida. E você receber uma mensagem dessa junto com a família durante as férias é a melhor coisa que existe. É um ótimo filme pra ver agora, cara. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Mas e vocês, meus amigos? Curtiram as indicações do Tio Geek hoje? Tem mais algum outro filme disponível no catálogo do Telecine que vale a pena mencionar aí embaixo no campo dos comentários que vocês já assistiram, se divertiram junto com a família e que vale a pena assistir? Comentem aí que o Geek vai estar lendo e respondendo todos os comentários. E no primeiro link aí embaixo da descrição é só vocês clicarem, assinarem o Telecine e se divertirem, meus amigos. Afinal, é o que eu disse no início do vídeo, meus amigos. Não tem como você aproveitar de fato as suas férias sem assistir aos melhores filmes possíveis. E isso você só vai encontrar no Telecine.